E você que tá reformando, você que tá construindo, quer fazer uma escada bem diferente, que tal capete de madeira na escada? Olha que bonito esse aqui. Esse aqui é o Lammet, mas tem diversas marcas de capete de madeira aqui na Ouro Piso, que você vai encontrar com facilidade de pagamento e olha, é um trabalho muito bem feito, com acabamento de primeira, mão de obra super legal pra você. E olha, preço deles, melhor ainda. O preço que eu vou te passar, eles vão facilitar em 5 vezes pra você, sem juros. Esse aí é o Ouro Piso, são 7 anos de garantia, diversas tonalidades e você paga R$ 23,90 somente. Preço muito legal. Agora, fora isso, você encontra o Lammet também, que é um piso holandês muito resistente, principalmente você que tem criança em casa. São diversas tonalidades pra você escolher por R$ 39,90 ou metro quadrado, gente. Tem Puriflor também, que é um piso europeu. Tem o Pergo, que é muito lindo também, super resistente. Tá todo mundo perto do Pergo, porque é um piso muito bonito. A gente vai mostrar pra você quanto vão passar endereço, o horário de funcionamento também. Gente, ó, ele é muito resistente também. Agora, Ouro Piso, eles funcionam de segunda a sexta das 9 às 19 horas, sábado e domingo das 9 às 18 horas também. E o que é interessante, esse preço que eu te passei, eles vão facilitar em 5 vezes pra você. Então você vai ligar, tem diversas lojas em São Paulo, vê uma pertinho da sua casa. Por exemplo, no Brooklyn, você que manda nas mediações, o telefone é 533-3040. Em Moema, 533-1002. Lá no Tatuapé, 293-0279. Em Alphaville, 421-6990. Em Santana, 695-695-98066. É isso aí, em Pinheiros, 852-8686. São diversas lojas e você vai escolher uma pertinho de você e vai dar uma ligadinha pra esse orçamento no local sem compromisso. Porque aqui vale a pena, é o que isso?